Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. Boa em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque. Esse costume ir para dentro. Outra bola lançada. Ralf. Pedro Castro. Vai na base do lançamento. Faz o corte. Cai Lom. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Olha a chance do... Bateu para o gol! Ralf. Bola lançada para o campo de ataque. Pedro Castro. Botou na frente. E o lance individual, claro, sempre uma opção boa. Foi boa. Cai Lom. Chegou perigosamente! Chuta para fora! E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Conseguiu levar para o fundo. Faz o cruzamento. Olha a perigosa! Cai Lom. Usou habilidade... Olha que boa a bola! Gol! Gol da Chapecoense! Tchim! 1 a 0, resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Tenta a jogada pela esquerda. O Havaí, o Havaí, o Havaí, o Havaí, vai se mexendo, vai buscando isso, bateu pro gol, pro gol do Havaí. O Havaí, o Havaí, vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo. Chega com... Pro gol! Gol da Chapecoense! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 2 a 1. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Tchim! 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 faz o passe mais longo e foi bom o passe Pedro Castro Igor Ralf deu uma cochilada, perdeu a bola o corte foi feito faz o lançamento vai e faz o corte domina o Valdívia deu certo a jogada posição dele é boa cruzamento feito tentou e não conseguiu fazer o passe limpou por dentro a bola foi boa Kylon chegou perigosamente busca no meio faz o lançamento longo na hora do passe foi infeliz olha que boa troca de passes bola esticada o juiz vai dar a falta o juiz ia dar vantagem né Paulo César mas a vantagem era de vantagem não tinha nada de vantagem não tinha nada ele até esperou como a vantagem não se concretizou ele marcou corretamente a falta Ralf e o árbitro apita fim de jogo o